Salve galerinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E aí galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo motorizado pra vocês, sei se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Tá logo no começo do vídeo, deixa bastante like, se inscreva no meu canal. Desculpa se tá dando eco aí, porque a área tá vazia, né? Então tá dando eco. Hoje galera, eu vou tá ensinando vocês a deixar o freio de vocês bala pra dar um grau, pra empinar, pra dia a dia, pra tudo. Porque meu freio tá ruim, o cabelo já tá tudo torto, as pastilhas da comida errada, que foi regulada errada. Nesse vídeo eu vou tá ensinando pra vocês deixar o freio filezinho. Então acompanha o vídeo aí comigo e bora lá. Ó galera, o cabo de aço aqui ó, já tá ficando ruim essa ponta aqui, dá pra ver que ele já tá todo ficando desfiado. Ó, tá cheio de curva, ó, desfiando aqui também, isso aqui deixa seu freio horrível. Ó, desfiando também. Ó, a pastilha comeu tudo torta. Eita, pega, o que foi isso? A bispegou embaixo? A bispegou, pessoal. Então galera, ó, vamos tá trocando essas pastilhas aqui, deixando o freio bala. Ó galera, como eu não vou tá usando esse cabo velho aqui ó, vou cortar ele já. Ixi, eu tô sem força, viu? Ah não, ele cate que tá ruim mesmo. Ele cateu, você filma aqui. Aí galera, ó, pra ele tá podendo sair assim ó, e aqui ó, ó, saiu fácil. Aí ó, tirando o cabo galera, vou usar mais. Olha como tá, ó, tá muito feio aqui ó, ó, torto. Nossa. E isso aqui pesa na hora de frear. Eu ainda acho que você tem que mandar o freio no pé, Samarrega. Não, eu vou ainda, se o pessoal comentar bastante aí, curtir a ideia, mano. Pensa o freio no pé. Aqui galera, ó, chave Allen 5 geralmente, ou é chave 10. Pode ser soltando o freio. Só essa pecinha aqui ó, essa curvinha aqui que eu vou ter que usar que eu não comprei outra. Mas essa aqui não, se serve pra guiar o cabo mesmo, pode tá velha, pode tá nova, que não vai atrapalhar não. Pode soltar as pastilhas de freio também. As sapatilhas, não sei como que vocês dizem aí. A L5 também ó. Ó, soltou. Ó, se for ver, ela não tá tão ruim assim, só que ela já tá um pouco ressecada. Então eu vou guardar ela pra colocar na frente, quando eu colocar o freio da frente. E pro grau fica ruim, né? Pro grau precisa de um freio bem filé, né mano? É um freio bom, né? Precisa de um freio bom, senão você cai de costa. Ó, comprei essa pastilha aqui ó. Não sei nem que marca, isso aqui é o melhor que tinha. Não é da Logan ou não, né Arvin? Ah, não lembramos se ela marca. Mas é o melhor que tem, ó. Você tem esse desenho aqui ó. Essa é top. Muita gente me sabe pra que que é isso aqui, galera. Isso aqui ó, que na hora que você vai apertando, dá pra se regular, tá vendo ó. Segurando pra lá, pra cá. Você também não sabia? Não. Sério? Ah, eu sabia, mas achei que era mais pra calçar. Não. Então ela poderia fazer a curva assim ó. Tipo ali dentro ó. Então galera, ó. Aqui ó, precisou só de duas ó. Senão o freio vai ficar muito aberto. Ó, as outras três que sobrou. Vou colocar aqui. O parafuso que aperta. Ó, vou dar só uma chegadinha aqui. Mas não é agora que eu vou tá regulando ainda ó. Coloquei no lugar. Agora eu vou do outro lado colocar o outro. Galera, desse lado mesma coisa ó. Essa aqui ó, tá melhor ainda desse lado. Só que ó, olha aqui do outro. Galera, desse lado aqui ó, tá boa. Olha aqui desse outro. Foi colocado errado ó. O meu torto. Por isso que o freio não fica bom. Olha aqui desse lado vai ser a mesma coisa. Vou usar só duas só. Porque o quadro não é tão aberto, sabe ó. Ó, já vai ficar certinho já. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É, eu vou de encaixar as peças. Agora é igual do outro lado, não dei segredo. Aí galera, comprou o conduite novo. Porque ele não tá com a ponta lascada. Vocês tem que lembrar agora de medir ó. Encaixa ele. E o pirinha aqui onde vai o freio. Você vai medir aqui mais ou menos ó. Tanto que vai ficar bom ó. Virou. Não tá puxando o cabo. Ó, virou. Tão um tamanho bom, entendeu? Porque às vezes você vai virar. O cabo vai ficar repuxando. Aí a bicicleta vai ficar freando sozinha. Vai ficar entortando tudo o cabo. Tanto que tá no tamanho bom. Corta ele. Tenta cortar sempre com alicate bom. Pra não ficar entortando a ponta aqui. Se entortar a ponta, ele vai ficar pegando o cabo de aço. E o freio vai ficar ruim o mesmo jeito. Cortei. Aí galera, atrás ó. Você vai encaixar aqui mais ou menos ó. Pra você medir como que vai ficar. Vai colocar aqui dentro. E vai medir aqui ó. Na frente ele vai ficar ó. Você viu que ele tá com uma curvinha de leve. Não tá muito. Mas vai entrar com a curvinha de leve. Não tá muito. Tá no jeito certo. Se ele ficar com muita curva. Vai ficar um freio pesado. Tá vendo a mão. Então mediu aqui. Só cortar também. A gente traz é bem curtinho. Ainda vai sobrar um prato de conduite ainda. Se precisar outro dia eu boto freio. Ó. Pra vocês verem como que é um cabo novo galera. Ele é bem fechadinho. É bem malhadinho. Não tem... Não é torto. Nada. Como ele tá focando muito não. Ó galera. Dica de ouro. Pega um toletinho de graxa. E vai passando no cabo. Porque esse aqui vai ajudar a deslizar melhor. Vai engraxando todo o cabo. E aí você vai passando. Aí ele vai entrando pra dentro. Aí ó. Pra tá começando. Eu vou encaixar aqui. Que é do mesmo jeito que tirou. Deixar tudo alinhadinho. Deixa aqui encostadinho. Pra depois você poder ter regulagem pra... Colocou aqui. Passa o cabo normal. Não tem segredo isso. Esse meu aqui é aberto embaixo. Só o arguete. Alguns ele é fechado embaixo. E não dá pra colocar aqui ó. É. Sem passar o cabo por dentro. Eu passei. Aí galera. Engraxar aqui a parte de trás também do cabo. Vou colocar aquele cabo menorzinho que a gente cortou. Galera. Aqui eu vou colocar bastante graxa também. E fica seco. Coloca um pouco de graxa na ponta aqui. Aí na hora que você for colocar no cabo ela vai empurrando. Olha lá ó. Já desceu pra dentro. Aí agora a gente vai lá pro outro lado novamente. Pra tá podendo prender o cabo galera. Pra tá podendo regular as pastilhas por último. Passa o cabo aqui pelo meio. Não tira isso aqui. Que isso aqui serve pra tá travando o cabo. Na hora que ele vai apertando ele encosta aqui. Ó. Agora vai ser um pouquinho mais dificinho. Não difícil. Mas falando assim. Você tem que segurar. Mas vai deixar as pastilhas quase encostadas. Só tipo coisa de dois milimetrinhos. Mas não é três. Pra encostar no freio. Ó. Pra não encostar na roda. Então o freio vai ficar pegando. Você vem. Dá uma encostada aqui. Dá pra mão. Mostra aqui na mão. Só que pra mim ainda tá um pouquinho baixo. Agora eu vou tá regulando as pastilhas pra vocês. Ó. Soltou a pastilha. Viu se ela tá alinhadinha aqui no anticole freio. Ó. Você segura o freio apertado. Regula ela. Essa aqui já nem precisou. Já encostou. Apertou de novo. Ó. Dei uma apertadinha. Ficou no lugar. Você vem aqui e segura ela. Pra ela não virar. E dá um aperto. Ó. Filma aqui de portinha. E por cima aqui. Pra ver que ela tá reta. Não. Por cima. Ó. Galera. Ela tá retinha. Ela não tá comendo torta. Tudo. Que ela é no sombra pra vocês. Ó. E essa já tá regulada. E do outro lado faz o mesmo processo. Essa aqui ó. Que não é só colocar. Que aqui ela tá um pouco pra lá. Pra lá. Você vai soltar ela de novo. Você vai deixar ela guiada aqui mais ou menos. Ó. Guiou ela. Apertou o freio na mão. E dá uma apertadinha. Até encostar. Encostou? Ela tá alinhadinha já. Certinha. Ao finalismo. Na mão. Segurando um pouco mais de firmeza. Ó galera. Com o meu já tá um pouco gasto. Já não tá com tanta pressão. Mas o de vocês. Esse aqui vai tá bem na pontinha. Aí quanto mais você empurrar. Mais pressão vai dar na mola. O freio tá indo e voltando. Tá vendo? Eu fui apertando. O freio veio até um pouquinho mais pra cá. Então a gente vai ter. Mais pressão na mola aqui ó. A gente faz isso do outro lado também. Vê se o freio tá bom aqui pra vocês. Bom aqui pra vocês ó. Se vocês gostam mais embaixo. Mais em cima. E tá finalizado. Ó galera. Manete com pressão. Frenho com pressão ó. Agora eu vou dar um grauzinho na frente. Pra vocês verem que o freio tá funcional. E aí galera. O que vocês acharam do vídeo? Agora a marrequinha tá ficando pelo hein. Tempo a gente vai dando um talentinho nela. Deixando o jeito que a gente encosta. Mas por enquanto vamos arrumar mais a parte mecânica. O que tá precisando mesmo. E a aparência a gente deixa por último. Tipo pintar ela. Essas coisas. Comenta aí abaixo a cor que vocês querem galera. Tô pensando em pintar ela de amarelo. Como eu falei no vídeo anterior. Toda amarela. Amarelo bem chamativo. Nesse aqui ó. Com as peças tudo preto. Acho que vai ficar uma cor bem bonita. Pelo menos aqui na minha cidade não tem nenhuma. Comenta as cores que vocês acham aí da hora. A gente tá pensando em cores novas né. E galera. Deixa mais ideias de vídeo aí. Comenta aí abaixo o que vocês querem de motorizada. De moto. Desculpa aí tá suando aí. Cansado. Finalizar esse vídeo por aqui. Deixa bastante like. Inscreva-se no canal dos meninos. No canal do Arthur. No canal do meu pai. Beleza galera? Vamos ajudar que todo mundo crescer aí. Com os 20 mil inscritos. E até o próximo. Beleza galera? É nóis. Farou. Farou. Fui. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma